Ixi, a patroa. Luísa, eu tô chegando. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oi, Luísa, cheguei, nossa. Ai, que bom, viu? Nossa, que capricho. Ah, nossa, foi, eu andei rápido. Tô vendo, viu? Sai daqui tava tudo bagunçado. Pois é, tá tudo limpinho. Ai, vou tomar um café. Tá certo, deixa eu cuidar.